Vai conseguir comprar ingresso? Tem que ficar ali, acho que vai dar, não é? 5 mil cada dia, são 8 dias, é muito ingresso, pô. Vai, é então, mano, pra quem tava reclamando, eu não sei quanto é as contas todas, porque é muita conta. Mas vai, ó, vai ter, vamos lá, oficiais, né? A gente vai ter 5 mil ingressos por dia do Challenger e Legends Stage, ou seja, dá mais 40 mil, correto? Você que é bom de matemática? Sim. Aí, eu não lembro quanto cabia na arena da Geoness, mas eles mudaram a disposição do palco. Então, falaram que praticamente vai dobrar o número de ingressos, ou seja, quem não conseguiu comprar pros playoffs, vai ter a chance de comprar. Então, vão imaginar que tenha mais o quê? 5 mil, pelo menos? Sim. 45 mil. E a FanFest é pra quantos quiserem, é pra quantos tiver interesse, porque eu vou estar do lado de fora na final. Se o Brasil, se o Brasil chegar na final, eu vou assistir do lado de fora nessa FanFest, né? Então, acredito aí que a gente vai ter, pô, vai dar pra, vai ter um pessoal aí a mais, né? Sim. Olha... Ah, e tem novas medidas de segurança também. A Eventbrite parece que faz a venda de ingressos, parece que eles entenderam também e adicionou medidas de segurança, uma sala de espera pra você... Eu não vou falar não perder a compra do seu ingresso, mas acredito que essa sala de espera vai ter uma segurança melhor pra você não perder a sua compra. E disseram que vai ter um servidor maior para uma distribuição justa de ingresso. God. Não tá ruim, né? Não. Olha... Eu gostei que tem só o de 4 e o de 1. Isso. Então o cara não consegue, rapaz. É, o cara... É, então. Eu quero ver quem vai comprar o de 12, velho. Porque você tem que comprar 4 de... 3 de 4, né? Sim. Aí. E você vai estar lá? Espero que sim, né? Vamos. Espero que sim. Mano, vontade de jogar um CSzinho, velho. Vamos, vamos. Parabéns pra você nessa data, querida. Bem no dia do meu aniversário, cara. Ainda acreditável nisso, velho. Que beleza, hein, Apocão? Inacreditável, velho. Apocão, vou comer teu bolo. God, velho. Porra, eu tava vendo aqui ao vivo. Salve Linia, salve Gal, salve... Cara, é inacreditável. Esse Gal, você falou que já teve e tal. Eu tava vendo aqui. Mano, eu estava no Berlim que já teve. Os ingressos nem foram muito a venda. Era a galera que tava ali mais perto. Pode entrar e fica aí pra ver. Cara, é inacreditável. É sinceramente, é inacreditável. Velho, eu tava falando pra galera. Galera, porra, porra, eu tô... Eu tô pilhado, sei lá o que eu falei. Velho, imagina que nessa primeira fase tu poderia estar vendo tipo um... Imagina um MIBR Bad New Eagles valendo a vaga. E eu falo, Gal, mano, o que você conseguiu todos assim, mas, mano, eu sei que você se esforça muito pra conseguir. Cara, eu sou um cara que tô no CS há muito tempo, velho. Então, isso, pelo menos isso. Um monte de merda eu falo. Mas isso eu sei o que eu tô falando. É inacreditável. E eu falo pra galera. Essa primeira fase e segunda fase, mano, é o caldo do Major, velho. Isso é muito legal. A gente vê histórias na primeira e na segunda fase. A final e a semifinal é muito mais louca. É a cereja e o brinde. Mas a gente vai ver histórias, velho. São essas histórias que saem dessas primeiras fases. Isso é muito louco, velho. É muito da hora, velho. E vão ser bem-vindos ao inferno, né? Os times de fora, velho. Porque, cara, quem não tem muito o costume de ir em ginásio, em estádio, mano, cinco mil pessoas num espaço ainda, né, reduzido, tal, na Arena Rio Centro, é barulho demais, Apocão. É muito, Gal. Vai ser da hora demais, velho. Parabéns pra todos nós. Parabéns, Gal. Mano, é incrível, velho. Incrível. Eu acho que assim, velho, sei lá, não existem comparações, mas assim, pra eu, amante do CS, eu acho que foi a maior notícia que eu já vi, velho. Tá ligado? É verdade. Eu já participei de Major, eu sempre acompanhei e é incrível, velho. Vamos lá, mano. Cinco mil, né? É cinco mil. Cinco mil por dia, hein, velho. Cinco mil vai virar trezentos na gritaria, cara. Cara, e vai ter toda a temática do nosso estádio, velho. Vai ser... É uma arena, né? Uma arena da NBA pro basquete, velho. Como é que vai ser? Eu acho que a gente vai tentar aí traduzir tudo que a gente sempre sonhou da triboneira, né, o nosso estádio virtual, se transformando numa arena física, velho. Isso daí vai ser insano, velho. É isso, velho. Valeu, então, galera. Tamo aí, mano. É nóis, velho. E o Sessizinho, não vamos jogar? Puts, Gal, eu até joguei hoje de manhã, mas tarde eu dou um poke aí, porque agora eu tenho combinado com uma galera também top aí que vai colar. A gente vai fazer uma resenha da NFL aqui na semana, primeira semana. Toda terça a gente faz aí. Fechou. Valeu aí, galera. Valeu. Abraço. God demais, hein, Gal. Salve. Puta merda, mano. Caramba, hein, Nath. Salve, salve. Que momento, né, velho. Que momento animal. Você é louco, velho. Parabéns, Gal. Ah, parabéns pra nós, Nath. Que acredita aí que você que também viveu e faz parte de tudo isso vai fazer uma diferença aí pros times, né, velho. Porra, com certeza, velho. É o que o Abocão tava falando aí, velho. Em Capisloc. Porque eu acho que tem time jogador que tava indo pra SRMR Américas e no fundo ele pensava um pouco de ah, o Major é no Rio, mas eu não vou jogar pra torcida, né. Só que agora mudou, velho. SRMR Américas vai ter um clima, eu acho que totalmente diferente agora, velho. Com certeza, velho. E faz muita diferença, velho. Faz muita diferença você jogar pra torcida te apoiando ali. Ai... Galera, vai hypar, viu? Vai, velho. Vai, vai. O bicho vai pegar, velho. Cena dos próximos capítulos, velho. Eu espero aí que todo mundo que tenha vontade aí que tá esses últimos meses tentando um ingresso consiga, velho. E o mais legal, velho, é porque agora eu acho que eles vão estruturar melhor os servidores e vão imaginar que você... Pô, tem a final. Você tem a chance de comprar ingresso pra G1S Arena, mas você vai ter a chance de tá na cereja do bolo que é os primeiros estágios. Então todo mundo que ficou rindo, falando ah, eu tenho ingresso e você não tem, agora ele tá tenso pra amanhã, né. É pra pegar a melhor fase, velho. Você tem certeza que vai ter brasileiro, tá ligado? Exatamente, velho. Você tem certeza que vai ter brasileiro. É verdade, velho. Ai, velho. A gente vai pegar pra esse ingresso aí. Mas 5K, 8 dias é muita coisa, hein, Gal? É, mas é muita coisa, não é? É coisa pra caramba, porra. Mano, é porque assim, também... Vai até pra todo mundo, velho. Não tinha tempo hábil, a gente até queria fazer maior pra mais gente, mas é, cara, tudo... A gente teve pouquíssimo tempo pra organizar tudo, então isso daí eu já fico muito feliz, velho. Tá doido, tá aí, já tá aí em cima, velho. Praticamente um mês. Deixa eu ver aqui. Pra organizar isso aí já deve ser hard pra caramba, velho. Pô, Gal, a FanFest, eu não vi só a questão da FanFest, tem limite? Não. Ou não? Por isso que precisa vender ingresso, tá ligado? Porque vai ser, acho que R$29,00 por dia, porque vai ter... É como se fosse um evento. Então vai ter stand, não sei tudo que eu posso falar, mas vai ter meet and greet, vai ter muita coisa. E aí os caras estão com medo de deixar aberto, aberto, e aí eles falaram, pô, pode aparecer 2 mil, mas pode aparecer 20 mil, ou pode aparecer 50 mil. Então eles precisam fazer uma estrutura de segurança, um monte de coisa, entendeu? Ah, pode crer, justo. E se eles fazem só, tipo, confirmação de graça lá, pode ser que o cara confirma e não vai, né? Eles falaram que já tiveram eventos assim, e que se tiver só confirmação, ele falou que é a mesma coisa, velho, porque às vezes a confirmação, ela não muda nada, né? É só o Matthew Louco. É, o cara não se compromete ali 100%, né? Espera aí, um segundo. Falenzão? Beleza. Pediram pra eu te ligar aqui, tô em live, você viu? Não tô, o que aconteceu? Eita, tá dormindo, Falen? Tô acordando agora. Meu Deus do céu, velho. Bom dia, professor. Foi o anúncio? Saiu hoje, não? Saiu, você já sabia? Fiquei saber por cima. O Challengers Stage, o Legends Stage, será na Rio Centro. Cinco mil pessoas por dia. Os oito dias, todo mundo vai jogar pro público. E, afinal, na Geonesse Arena, eles mudaram o formato do palco, vai ter mais ingresso, vai quase dobrar o que tinha na Geonesse. Ah, que legal. Então, pessoal, aí, mano, todo mundo que tá no chat aí, da tribo, queria também te falar com você aí, porque é o cara, né, velho? Pô, espero que a gente aí, todo mundo que colhe lá, e que vocês consigam a vaga, né, primeiramente, mas que, se Deus quiser, vocês conseguirem a vaga, desde o primeiro estágio, a gente vai tá lá empurrando. É, o pessoal tá dormindo, falei que tava dormindo, velho. Mas tamo junto demais, viu? Valeu, Gal. Valeu. Um grande abraço, tchau, se vem breve, se Deus quiser. Se Deus quiser, é nóis. Valeu. Valeu. Falou, pessoal, um grande abraço também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha aí, ó. Mano, pô, o homem tava dormindo, velho. Pô, entendi. Caralho, que maldade que fizeram fazer aqui, velho. Ah, liga pro professor, liga pro professor, o bicho acordou todo em choque, dormindo, tá ligado, velho? Nossa, Gal. Acordou o professor, e ele tá no fuso horário, se pá, né? Todo bugado. Pois é, velho. Onde que tá? Ele tá nos Estados Unidos? Acho que ele tá no Brasil, se pá. Ele tá no Brasil? Nossa. A galera vai confirmar, ele tá na Califórnia? Na Califórnia? Eu acho que ele tá no Brasil, pô. O professor, ele tá nos delays, assim, de três dias depois, ele tá, tipo... Ah, porque ele tava na Austrália, né? Mas já faz um tempo, pô. Já faz um tempo. Ah, mas ele tá aí nos delays. Deve estar mal, né? Não, não vou ligar pra ninguém mais. E agora pior, não ajudou, né? Essa ligação. Não ajudou essa ligação, não. E você viu que ele acordou meio que no susto, desesperado, e que ele não tava planejando acordar. Aí eu falei, pô, você acordou agora? Olha, tô acordando, tá ligado. Sabe aquele tô acordando, mas que não planejava acordar? Porra, velho. Tipo, ele mandou um caralho, o que que aconteceu? Tava assustado. É duro, Liminha. Segui o chat. Olha aí a vergonha agora. Vou ter que até deixar um pedido de desculpa, tá ligado? É, o professor, esses dias ele tava... Ontem ele acordou, acho que uma hora, né?